E aí galera, tudo bem? Meu nome é William Bazana, eu sou aluno do sexto termo da FATEC Sunji Nishimura, aqui de Pompeia, e membro do grupo Apenhação. Neste vídeo a gente está realizando ele como exigência da matéria de Laboratório de Agricultura e Precisão 2, administrado pelo professor André Andrade. O tema desse vídeo será a geração de um aplicativo para celular no ArchGIS Online e a gente vai fazer desde a parte de compartilhamento do ArchGIS para web até a criação do aplicativo e abrindo no celular. Eu queria lembrar vocês também, não se esqueça de deixar o like no vídeo que ajuda bastante, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá? Vamos lá. Bom, aqui no ArchGIS eu já estou com o meu mapa pronto aqui. Esse mapa aqui é um mapa de classificação do uso do solo. Ele pega uma grande região, desde a região de Jaú, aqui de Matão, Bebedouro, aqui Verão do Abirigui. Ele pega uma região bem grande. Aí aqui a gente tem a legenda, nossa classificação. Onde está em azul é a água, né? Esse verde mais claro é onde é floresta ou pomares, né? Onde está mais escuro seria cana-de-açúcar ou pasto. E é onde também é uma rosada aqui, terra nua, né? É onde não tem nada plantado, a gente está na terra mesmo. É, para a gente poder compartilhar esse mapa na web, primeiramente você tentar logar na sua conta. Você vai criar uma conta lá na online, né? E vai logar aqui no ArchGIS Pro que você tem lá no seu computador. Depois de ter feito essa conta, ter gerado o seu mapa, tudo, você vem compartilhar em mapa da web. Aqui a gente vai dar o nome para esse mapa, tá? Aqui vai ser individual de cada um. O meu aqui eu vou chamar de classificação. O resumo também vai ser opcional, tá? Eu vou colocar mapa de classificação do uso do solo. A tag eu vou deixar o web, que a gente vai compartilhar na web. Agro, colocar mobile, que a gente vai gerar um aplicativo mobile para celular, né? Aqui onde já está marcado o FATEC, Sunji, Nishimura e todos, vai ser o grupo ou a opção de compartilhamento, né? Que você vai ter lá. Eu vou deixar o marcado aqui. Depois de ter colocado todas as opções aqui, você vai clicar em analisar, porque aí o ArchGIS vai analisar se tem algum erro no seu mapa, tá? Agora tem que ter um pouquinho de paciência, que é meio demorado. Depois de ter analisado, se tiver algum erro, ele vai aparecer nessa janela aqui. Vocês não se esqueçam que para jogar na web esses mapas, se for mais de um, ele tem que estar na mesma coordenada, tá? Se tiver coordenada diferente, ele não vai jogar e vai dar erro aqui. Depois de ter analisado o mapa, a gente vem compartilhar. Aqui está falando esse erro, porque lá na minha conta online, ele já tem um mapa com o mesmo nome. Então, eu vou colocar classificação 2. Compartilhar. 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 Agora eu preciso ter paciência, tá? Porque aí vai depender do seu mapa Se o mapa for muito pesado Igual esse meu aqui Que ele abrange uma região bem grande Ele vai demorar um pouquinho mais Agora se o mapa for só um talhão Ou sei lá Uns cinco talhões, aí não demora tanto assim, tá? Bom, depois de ter Aparecido essa mensagem aqui É só a gente abrir lá na web agora Na nossa conta online Que o nosso mapa vai estar lá É, agora aqui na A gente vai acessar a nossa conta, né? Agora aqui a gente vai acessar online Isso aqui pode fechar lá Fechar Aí aqui É a visão geral que a Arquigis nos dá Aqui é os tipos de licença Que você vai ter atribuído a sua conta, né? É, pra gente criar nosso aplicativo A gente vai vir aqui em conteúdo, tá? Lembrando também Que se o mapa aparecer aqui Nessa aba aqui Você tem que estar logado na mesma conta, tá? Lá no Arquigis e aqui no Arquigis Online Se você estiver em conta diferente É claro que não vai abrir, tá? É, pra criar o aplicativo agora Eu vou vir aqui em classificação 2 Nessa primeira opção Aí aqui a gente pode adicionar uma descrição Um mapa Aqui vocês podem editar e ficar à vontade, tá? Pra criar o nosso aplicativo Eu vou vir aqui em criar aplicativo da web E aqui a gente tem 3 opções A opção que a gente vai usar aqui É essa segunda aqui, tá? Web App Buider Aqui eu não vou inserir nada, tá? Vou deixar assim mesmo Só no resumo que eu vou colocar o mesmo Que eu tinha colocado Mapa de classes A tag eu não vou mudar Vou deixar essa mesmo E dá ok Bom, agora depois de ter carregado aqui Esse site nos oferece Esses modelos aqui pra você escolher Aí aqui vai variar do tipo de seu mapa Assim como eu falei lá atrás No meu caso aqui Vou escolher uma opção Que eu acho que fica melhor pra mim Eu vou deixar esse tema dobrado mesmo Vou esperar carregar um pouquinho Se eu for meio pesado assim como o meu Vai demorar mesmo, tá? Precisa Ter medo não Deixa eu recarregar a página aqui pra ver se vai Aí Deixar o tema dobrado Agora eu vou deixar essa meia avermelhada E aqui a gente tem a opção dos layouts Aí você vai escolher também do jeito que você quiser Eu vou deixar dessa opção mesmo Depois a gente vem aqui em mapa E vai vir em escolher mapa E aí aqui vai aparecer todos os mapas que você tem lá no meu conteúdo Aqui no caso a gente vai usar a classificação 2 Aqui no caso a gente vai usar o classificação 2 Vou dar ok Aqui a gente não vai mudar Aqui também não Vou deixar assim mesmo Depois a gente vem aqui Aqui a gente vai configurar, né? Vai escolher os ícones que a gente quer no nosso aplicativo Quando a gente for abrir lá no nosso celular A barra de escala Você consegue habilitar, desabilitar ela E você consegue editar também Aqui no meu caso eu prefiro esse modo régua Que eu acho que fica mais visível Fica mais fácil de entender Eu vou deixar métrico mesmo Vou dar ok Aqui esse controle Pra você tirar zoom ou dar zoom no seu mapa Eu vou deixar também A coordenada Eu aconselho a deixar o mesmo do seu mapa, tá? Ainda que você exportasse o seu mapa Já vai aparecer aqui já Essa coordenada que eu estou usando Vou dar ok Janela inicial eu não quero habilitar Aqui o mapa Mapa de visão geral Aí vai de opção também Se você quer habilitar ou não Eu não desejo Meu local também não desejo Navegação é só pra você ir pro lado Pro outro Eu não acho necessário A página inicial eu vou deixar Porque se eu quiser vir pra cá É só clicar aqui Que ele volta no centro do mapa Pesquisar também Eu vou deixar a base de pesquisar habilitada E aqui a tabela de atributos Vou sincronizar aqui Vou deixar desse jeito Vamos ver se vai mostrar Vou dar ok Aqui eu vou habilitar também Tem a opção de tela cheia Caso a gente quiser deixar esse mapa em tela cheia Vou deixar habilitado E aqui A gente vai escolher os widgets Que a gente quer no nosso aplicativo Aqui esse site nos oferece Uma grande variedade de opções E aí você vai escolher Conforme se adequa melhor ao seu mapa Aqui eu vou escolher Alguma só pra demonstrar Isso que eu acho mais importante O que eu acho importante É a legenda Que pra uma pessoa Que nunca viu esse mapa É necessário ter uma legenda pra ela poder entender O que tem nele Vou habilitar a legenda do mapa base Ok Vou escolher mais um aqui Vou escolher essa lista de camadas Pra mim saber quais camadas tem no meu mapa No meu aplicativo Vou habilitar o mapa base É Eu vou escolher aqui também Uma edição Que eu acho bastante interessante É aqui no meu caso Eu fiz um aplicativo Voltado para a área agrícola Né Então na unidade padrão Eu vou deixar hectares Que é o que a gente mais usa Costuma usar E aqui de comprimento Eu vou deixar metros mesmo Vou dar ok Deixa eu ver se tem mais algum Que eu acho interessante Bom Eu acho que não vou adicionar mais nenhum Pra mim esses Eles três já estão bons Mas aí você pode adicionar até cinco Tá As coordenadas que estão certas Olha pessoal Meu aplicativo Que pra mim já está feito Tá do jeito que eu queria Que eu acho melhor Pra visualizar Tá com as opções que eu desejo Que eu acho necessário Não acho necessário Fazer o uso de mais duas opções E aí pra gente poder visualizar Esse aplicativo Como que vai ficar no nosso celular Eu vou salvar primeiro Vou vir aqui em visualizações E aqui o interessante desse site Aqui diz É que ele oferece algumas opções De celulares Que a gente pode fazer Pode demonstrar Como que ficaria Tá Tem vários modelos E assim que vai ficar Nosso aplicativo Agora pra gente Visualizar esse aplicativo No celular Aqui embaixo A gente tem o código QR Code Eu vou fazer um cortezinho Aqui rapidinho Eu vou mostrar Abrindo meu celular Pra provar pra vocês Que deu certo O aplicativo Bom Com o meu leitor Do QR Code Aqui aberto no celular Eu vou aproximar do código E aqui está O nosso aplicativo Com os ícones que a gente editou lá Que a gente adicionou Eu posso pesquisar Alguma cidade Ele vai mostrar pra gente A cidade Aí você consegue Através da ferramenta De medição Medir alguma área Também E é isso aí De medição De medição De medição De medição Obrigado.